Vem, 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 vem Só pra que tem flow, só pra que tem flow, só pra que tem flow Deu mais de três, dois, um Boa noite você, eu chego muito à vontade Pra poder sempre rimar e passar minha mensagem Esse é o AJ que não é verdadeiro Você é o AJ, meu voal alfabeto inteiro Assim, porque você não vai compreender Tudo que eu tenho, mano, é ponte pra te bater É ponte pra te bater e você não vai matar Porque se infelizmente menor não vai contra-atacar Cê não tem o que dizer, então é melhor cê ficar quieto Como você vem falar que você é o alfabeto Então agora sei que na sua mente trava Um monte de letra solta não forma uma palavra Eu não sou o alfabeto, eu sou a conexão Eu sou o pensamento que fez toda essa junção Você é o alfabeto, mas não sabe o que fazer Eu sou o AJ e sei que eu vou matar você Então você pelo visto é a mãe de nada Porque tu consegue ver, viu que eu ia te atacar Só que independente, mano, não manda o papo redo Você fala que são palavras, mas isso é o diadeto Dialeto não, isso é uma troca de ideia Só que cê não tem argumento pra mandar pra essa plateia Eu não sou a mãe de nada, eu não sei o futuro Só que eu prevejo meus passos com ele e sou bem seguro Com certeza pode ser até seguro Só que você falou que cê prevê até o futuro Ele perdeu o futuro, esse cara é um arrombado futuro Que eu tô vendo assassinado nesse confirmado Hoje eu sou confirmado pelos raios e mar que eu faço Em cada lugar eu disse que seguro meus passos Você também seria se não fosse ridículo E tivesse um pouquinho de caminhada e título E você tem o quê? Sinceramente menor Eu vou mandar tu se fuder Sincero agora eu vou chegar e falar pra tu Pega o teu título e a tua rima e enfia no seu cu Já você podia pôr pensamento na cabeça Pra você mandar uma rima que talvez te fortaleça Já que você na batalha só veio me insultar Meus títulos não precisam pra mim de te refutar Mas é isso, o bagulho todo Primeiro round grita pra um, grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi A Zeque Barulho só pra quem achou que foi E a Jota Mas já tô a zero, dá pra correr atrás pros juízes, vambora E aí, Dart? Levanta a mão que a energia é contadinha Levanta a mão, família Levanta a mão, levanta a mão Só tem duas opções, então você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, então você escolherá Tu vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Só pra quem achou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A batalha ela é feita de argumento Só que as pessoas tenta vir e demonstrar seu talento O seu maior argumento foi tentar vir me insultar Mas isso não é algo que eu vou querer te julgar Sendo que a batalha eu vou explicar como é Uns vem pra cá, vem caminhada, outros pra dar pé Eu sou uma revolução organizada Você é revolta sem destino, então é fúria mal destinada Uma rima muito mal elaborada Que você tentou mandar, mas geral viu que é decorada Por isso que tu travou na primeira improvisada A J, sinceramente, eu te cumpro de porrada Ele falou que tinha título nessa essência Depois ele falou que eu não tenho competência Você que me insultou primeiro, sem paciência Falou e agora arque com as consequências Arque com as consequências, mas você é um vacinão Em nenhum momento eu te insultei Te tratei com educação Fazer o que? Se a batalha pra você é consulta E falar que isso é um merda sem título de insulta Como que isso me insulta? Me insultaria se você me chamasse de não Só que nisso eu não falo porque eu tenho conteúdo Merda serve pra uma coisa e você não serve nem pra dupla Se eu te chamasse de puta seria um elogio Pois elas tão trabalhando pra sustentar seus filhos Puta tem muita honra e também tem um trabalho E seguindo a batalha ela rima pra caralho Com certeza elas fazem isso pra sustentar a família Sustentar um pai, um tio, uma tia Só que tem diferença de quem faz o improviso De quem vindo nasceu pra ser vendado E quem nasceu pra ser mendigo As puta tão trabalhando e tem motivo Você vem trabalhar na batalha, tá seu fodido Por isso eu vou dizer, eu sou sincero Viu como era mãe de Ná? Previ que ia ser dois a zero Caralho, isso foi uma rima Sinceramente nessa disciplina Eu quero que se foda, meu amor Barulho só paquete Zé, vira o segundo hunt, a paquete, direto que começou, barulho só pra quem achou que foi, a Jota! O Salpinho, barulho só pra quem achou que foi, a Zéquio! O Salpinho, a Jota pra próxima, vambora, pra cima!